Meus amores, vamos dar início agora a série Receitas de Natal da Sunny. Olha, estou um pouquinho fanha, porque a gente não come, não dorme, aí uma hora a imunidade vai pro dedinho do pé, porque nem é dedão, tudo meio pequenininho, calça 34. Pois muito bem, ó, estamos todas lindas, né? Olha, detalhe dessas costas, menina Sunny elegante terra com esse macacão, ela trabalha com doce, mas ela não come, porque não é possível, gente. Olha esse acessório lindo. Estamos vestidas de sempre linda. Sempre linda, obrigada, viu? Sempre linda que mandou o nosso figurino, porque a gente ter todo dia uma roupa pra fazer um programa diferente é babado, né? Tem que ter essas lojas incríveis que nos fornecem aqui o nosso figurino. Sunny, Natal chegou, meu Deus. Meu Deus, Natal chegou, o ano acabou. Jingle Bell, Jingle Bell, acabou. Pra pé lá, Antônia, para. O que que a gente vai... A gente vai estrear esta semana, né? Este mês de Natal, com que receita? A gente vai, como sempre, né? Natal e Ano Novo não pode faltar o quê? Rabanada. Rabanada. Só que essa rabanada, ela vai ser recheada com doce de leite. E outros recheios que a gente vai comentar aqui, que também podem fazer parte da rabanada. Que é uma receita barata. Sim. Rápido de fazer também. Mas também tem o seguinte, perto do Natal, você vai numa padaria, você vai numa dessas lojas, né? Dessas docerias que vendem rabanada. Uma rabanada é o olho da cara. Claro. É. Eu não sei o que acontece, gente. Vai o preço lá pra você só porque tá chegando Natal. É porque o período do ano, né? Que faz, tá em alta a rabanada. Tudo que tá em alta, é mais caro. É mais caro. Os que tão amando aqui o seu quadro, que é o seguinte, ah, mas ela tá fazendo receitas de cabelo solto. Tá? Isso. E aí eu falei, Sani, tem que prender o cabelo. Agora, dá aqui essa explicação que você me explicou. É. A minha explicação é a seguinte, a gente tá aqui no programa fazendo uma receita demonstrativa. Aqui eu não tô vendendo nada pra ninguém, não tô fornecendo pra nenhum evento. A gente só tá passando, ensinando um passo a passo de uma receita, tá? Que vai ser encerrada aqui. Ninguém, não corre o risco de nenhum terceiro comer, encontrar um cabelo, encontrar qualquer tipo de coisa. Encontrar cabelo não encontro, mas corre o risco de terceiro comer assim, porque eu como tudo, Sani. Menino João, Antônio, Menino João, Vera, todo mundo come no final. Mas não tem cabelo. Mas na minha patisseria, claro, a gente não trabalha assim, não, não tem como. A gente trabalha com touca, trabalha com luva, totalmente ambiente higienizado. Então, assim, aqui a gente não tá numa produção de evento, não tá fornecendo nada. É só uma receita demonstrativa. E a gente, né, bota uma roupinha bonitinha, faz um penteadinho no cabelo, só pra ficar mais bonita. E quando chega aqui, gente, a Sani já adiantou a maior parte. Porque senão a gente fica três dias gravando duas receitas, né? Não é que demore pra fazer, mas é que até preparar, até separar as quantidades, não sei o que, nem a gente grava geralmente três, quatro programas por dia, você imagina. Então não dá, então ela já vai adiantando, então não tem risco, tá? Agora, ó, obviamente que é recomendável que vocês forem fazer, pôr o cabelo. Sim, sim. E lavar bem a mão se não tiver luva, enfim. Então vamos lá pra nossa rabanada com doce de leite, porque eu não vejo horas de comer. Tá rápido. Olha só, a rabanada, como o Antônia mesmo disse, é uma receita simples. Tem que ter alguns cuidados, né? Até pra ela ter uma aparência mais bonita, não ficar muito gordurosa. Então, assim, são poucos cuidados, é claro que qualquer um pode fazer tranquilamente, tá? Essa receita que eu vou passar aqui, ela rende mais ou menos, isso vai depender do tamanho do pão, do tipo de massa, tem massa que absorve mais leite, né? Então, assim, eu tô colocando aqui uma média do tipo de pão, o tamanho do pão e da massa que eu usei, tá bom, gente? Isso daqui, se precisar de mais leite, acrescenta, aí é só você fazer uma proporçãozinha da medida que eu dei aqui de açúcar e tal, dos ingredientes, que você vai chegar no mesmo sabor, no mesmo resultado. Ah, tá. Tem gente que tem, tem muita gente com problema intolerância à lactose, né? Uma série de coisas. Então, se botar o leite sem lactose... Nenhum problema. Nenhum problema. Nenhum problema. Não altera o sabor, não altera em nada. Nenhum problema, tá? Então, assim, a receita aqui, como é demonstrativa, eu peguei alguns pãezinhos de rabanada, tá? A gente vai fazer uma demonstração pra vocês. Na minha receita, usando esses pães, tá? Rende mais ou menos 16 pães, 16 pedaços, né? Cortados por pão. Então, assim, é uma receita pra dois pães, tá? 500 ml de leite integral, pode ser sem lactose, como a Antônia falou, pode até ser um desnatado. Um desnatado. É, que é tipo de leite. Uma colher de sopa de baunilha e meia xícara de açúcar, tá? Doce de leite, pode ser aquele comprado pra... em padaria, né? Ou se quiser, faz em casa. Claro, que é o melhor. Que foi o que eu fiz aqui. Eu fiz aquele processo que a gente já falou nos programas anteriores. Coloca o leite condensado na panela de pressão, dá pressão, meia horinha. Espera esfriar, abre a lata. Tem um leite, um creme de... um doce de leite maravilhoso, tá? E quatro ovos, gemas separadas das claras, tá? Isso já é o outro processo que a gente vai chegar ali e vai fazer. Primeiro passo, cortei os pães na largura de mais ou menos dois dedos, tá? Aqui deve ter o quê? Uns três centímetros de pão, mais ou menos? A gente vai cortando o pãozinho, três centímetros, dois dedos, tá ok? Agora, o segundo passo. Esse pão cortado, eu cortei no meio, sem abrir totalmente, olha. Ele ficou assim, olha. Tá? Então eu não abri ele totalmente. E é com isso, desse jeitinho, que a gente vai rechear com o doce de leite. Uma colherzinha, ó. Ó, mais ou menos esse tamanho. E a gente vem aqui por dentro, já fecha. Ó, o próprio doce de leite faz a colinha. Ó, já colou, tá vendo? E aí a gente continua. João, imagina minha cara olhando isso aqui já, pensando a hora que vai ficar pronto. Eu tô em silêncio, não sei se vocês repararam que eu acho que tô mais em silêncio. Tá esperando ficar pronto, gente. Eu tô sem força até pra ficar comentando. Rabanado é uma delícia, né, gente? Tem gente que gosta de comer no dia seguinte, tem gente que gosta de comer na hora. Eu gosto de comer na hora, quentinha. É, eu como na hora, mas você não diz assim, eu fico três dias pra rabanada. Do seguinte também, né? O Natal até veio, eu não tenho rabanada nessa casa. Próximo passo, a gente mistura o leite, tá? Aqui eu tô usando 500ml, tá? A meia xícara de açúcar refinado. Gente, eu uso união, tá? Por que você usa união? Pra mim é o melhor. Ó, eu tava em Búzios, comprei um açúcar pra fazer café, porque a gente ficou no apartamento. Açúcar horroroso, eu nem lembro a Marques, eu falaria aqui mesmo. Açúcar horroroso, eu botava 20 colheres, não adoçava. Exatamente. Então, exatamente por isso que eu uso união. Na minha pâtisserie, união. Uma colher de sopa de baunilha, que ela vai aromatizar aqui a nossa receitinha, dá um gostinho muito legal na rabanada. Mistura com uma colher, olha. Mistura. E agora, é só humedecer esse pãozinho já recheado com doce de leite, nessa misturinha, tá? Ó. Dá uma leve, não aperta muito, mas dá uma leve pressionada pra tirar o excesso desse leite, tá? Ó, de um ladinho, do outro. Pressionou. Se molhar muito, dá em? Dá. Ela vai desfazer na sua mão. Então tem aquele... Só vai derreter. Exatamente. O pão desfaz. Agora, a gente vai fazer a mistura do ovo, batedeira. Quatro ovos. Primeiro a gente bate as claras. Ponto de neve. E depois a gente coloca as gemas, tá? Nesse ponto, depois que a gente insere as gemas, ela vai crescer de volume. A gente tá aqui no estúdio, então assim, eu não vou esperar esse tempo todo. Mas ela vai aumentar de volume. Nessa hora, você desliga a batedeira, pode já passar a rabanada nessa mistura de ovos, tá? Então agora, é só pegar a mãozinha mesmo, tô usando uma luva. Pega essa misturinha de ovos, ó, e passa na rabanada todinha. Na lateral também, ó. Eu tô aqui só esperando pra ficar pronto pra comer. Foquinha que é uma rabanada. Nossa, e dele como tudo. Hum, meu amor. Eita, mamãe, eu tô participando da receita, ó. Pronto, tá? Aqui, após passar isso tudo nessa mistura de gema e de clara, a gente vai pra frigideira. Nessa hora, eu não falei aqui, eu usei, né, pra fritar esses 20, essas 20 rabanadas, eu usei em torno de meio litro de óleo, tá? Porque é bom que a gente troque o óleo, não fique usando aquele óleo que vai ficando já escurinho, né? Vá, troque um pouquinho. Não, mas não mal da nada, né? Faz. E a rabanada não começa a ficar muito escura, então ela não fica bonita. Então é bom, aos poucos, você ir trocando, tá? Então, frigideira, óleo quente. Deixar o óleo aquecer bem. Porque aquecendo bem, a rabanada não vai chupar tanto óleo. Então ela vai ficar totalmente crocantezinha, vai ficar naquele ponto bem gostoso mesmo. Tá? Então a gente vai pro fogo, vou mostrar pra vocês ali um ponto bonitinho dela do bem dourada, bem bonita, tá? Então a rabanada já na frigideira, é importante que o óleo esteja bem quente, pra que ela frite, pegue uma cor bem rápida e ela não absorva tanto óleo, tá? Frita de um ladinho, quando tiver moreninho, vira do outro lado. E aí, logo após, a gente coloca nessa travessa, com papel toalha, pra ele secar, a rabanada secar todinha. Quando ela estiver já quentinha, morninha, a gente já passa pra uma outra travessa com açúcar e canela. Gente, nós já fritamos as rabanadas, agora é o momento de passar a açúcar e canela. E quem quiser comer ela quentinha e ser feliz, pode comer, tá? Não tem mistério, olha. Ela tá quentinha, só passar aqui ó, todinha. Lembrando o que? Muito quente, dá uma dorzinha de barriga depois. Não dá não, Sane? Não dá não. Olha como quente. É? Não dá, gente. Aliás, Sane tem que ser estudada, né? Olha. Ela pesa 10,5kg, ó. Olha só como é que ela fica linda. E essa aqui é a sua. A gente passa mais canelinha aqui. Recheadinha. Ai, tô afim de superar, não? João, tá me mostrando. Olha o processo esse. Tá, João, me mostrando? Ai, bateu um ventinho, olha a minha rabanada. Gente, olha esses fratos lindos, tá mostrando, João? Da beira marrom. Ai, meu Deus, tá crocante. Vem cá, Sane. Eu já arrolou de eu fazer alguma comida, que no final eu precisava secar. E aí, me deparava com a situação dramática de que não tinha papel toalha. Mas tinha papel de pão da padaria, secou, guardanapo, guardanapo. Gente, olha só. No desespero... No desespero... Desespero é até papel de pão. No desespero, né? Vai, gente. Vamos ver se tá boa. Quem fez? Ela vai dizer que tá ruim da besta? Ela não vai. Quem fez isso? Ai, gente, olha. Delicione. É isso. Gente, eu recomendo que vocês façam rabanada antes de comprar. É, gente. A gente entra aqui pra ensinar vocês a fazer. É baratinho. É que no caso, gente, eu preciso contar um segredo pra vocês. Vai pra semana que vem, mas a gente grava ainda hoje. Ou seja, além disso, eu vou comer aquela torta, que eu não tô morta. Beijo, curta-se, inscreva, compartilhe. E acesse aqui a teclinha pra você que tem problema de audição e ter acessibilidade ao nosso canal. Beijo. Beijo.